Música 2014 foi um ano marcado pelo avanço em diversos setores e nós mostramos notícias de todo o oeste do Paraná. E agora você acompanha um resumo de como foi no estado e as previsões para 2015. Depois de alguns anos marcado pela instabilidade do mercado, os produtores de suínos finalmente tiveram um ano otimista em 2014. Recuperando sua rentabilidade e dando a oportunidade dos suinocultores voltarem a investir no negócio. Apesar disso, no primeiro semestre do ano passado, o vírus PED assustou os produtores e colocou todos em alerta. É realmente, fica uma sensação muito grande de medo porque a doença é muito grave e os riscos são incalculáveis para a produção se houvesse uma entrada dessa doença. Em Medianeira, a nossa equipe mostrou um produtor que trabalha há 30 anos com um gado leiteiro. E no inverno, os animais recebem uma alimentação especial feita de silagem de milho ou de aveia, que atua como um suplemento nessa época mais fria e ajuda a manter a produção o ano todo. É um alimento mais constante, então a vaca produz mais, porque quando você troca a alimentação, ela diminui o leite. Em função do bom momento da avicultura paranaense, em 2014, a quantidade de aviários aumentou. Então, só para você ter uma ideia, nós temos aí 427 milhões, que é o valor agropecuário nosso produzido no município. Só para ter uma noção do que a avicultura de corte representa, desses 427 milhões, 127 milhões é o que a avicultura de corte produz. Todo esse crescimento deve ser a recuperação das economias no exterior. Em 2015, as exportações devem continuar segurando a economia neste setor, mesmo com a queda registrada no mês passado. Nosso problema para 2015, já terminou 2014 complicado, é o pessoal do leite. Quem está produzindo leite vai ser bastante afetado, porque é praticamente mercado interno, consumidor. Já tivemos uma boa diminuição da demanda no final de 2014 e em 2015 isso vai afetar bastante o produtor de leite a nível de Brasil. O que surpreende é o crescimento no consumo da carne de peixe no país. Temos uma boa demanda por consumo de peixe, parece que a população está aceitando muito melhor esse produto. Temos uma estrutura bem desenvolvida já de industrialização da carne de peixe e esses produtores também vão ser beneficiados, ou estão sendo beneficiados com o mercado estável para esse tipo de produto. Uma das principais características da caricatura é o exagero. Normalmente o que é ressaltado no desenho é algum defeito ou algo que chama a atenção na fisionomia. Hoje nós vamos mostrar um artista que inovou e faz isso em bonecos. Veja só que interessante. No estúdio desse artista plástico, personagens famosos ganham forma. Como o rabugento Seu Madruga, o tão temido Jason dos filmes de terror, Dessa vez o Superman não teve chance contra o incrível Hulk. Os personagens de seriados como The Walking Dead também foram lembrados. O meu contato com a escultura teve início em 2006. Eu tive contato com a escultura, as massas e tal. Então eu via aqueles desenhos nos cinemas e falava, não, eu consigo fazer isso. Se eu pegar uma massa, eu consigo fazer isso. Então eu comecei fazendo bonecos, feições de amigos. O pessoal pedia, comecei a fazer amigos e tal. Aí virou isso aí, os bonecos caricaturados. Fazer uma peça dessas exige empenho, porque além de modelar, é preciso esculpir. Eu começo esculpindo e termino na modelagem. Começo com uma bolinha de isopor. Aí tem um palito de churrasco normal. É colocado ele aqui para dar aquela sustentação do rosto. Então eu tenho isso daqui. A partir disso eu começo a trabalhar com a escultura da massa. Então você vê que ela trabalha assim, que vai horas. Às vezes você perde três, quatro horas no rosto. Fazendo um rosto. E ele percebe a diferença entre as primeiras e as últimas miniaturas. A gente vê que é um trabalho assim, bem grosseiro, de início. Então até você chegar num trabalho mais delicado, vai algum tempo. Esse eu fiz faz mais ou menos cinco anos por aí. E esse outro? E esse aqui faz oito meses, dez meses por aí. A Dilson já enviou sua IT para diversos lugares do Brasil. A relação com o cliente é totalmente virtual. Como que funciona disso? Explica pra gente. Você olha a foto da pessoa pelo Facebook, é isso? Você vê o perfil, analisa, aí você faz o desenho e depois parte por a mão na massa. É, existe toda uma pesquisa pelo Facebook, né? O cliente me procura pelo Facebook, eu vou atrás de fotos, de referência, né? E após isso aí é fazer a caricatura, o desenho em si. Feito a caricatura, a gente começa a modelar, a esculpir a peça do cliente. E não são apenas as estrelas que têm seus rostos esculpidos. Essa simples repórter, por exemplo, foi surpreendida. Agora, pra acabar com a expectativa, eu quero ver como eu fiquei. Porque eu não vi. E o pessoal que tá em casa tem certeza que também tá curiosa. Aí tá a sua peça finalizada. Ai, que lindo! Lembrando que esse é um trabalho totalmente feito à mão. Cada peça custa a partir de R$ 190,00. O valor pode aumentar e o prazo de entrega também, dependendo do tamanho e da dificuldade do serviço. Mas é importante lembrar que, como todo trabalho artesanal, cada peça é única e exclusiva. E logo após o intervalo, estamos chegando com o quadro Sabores do Oeste. Hoje, uma receita que pode ser a opção de almoço pra você. A torta de frango light. É bem rapidinho. Aproveita pra pegar papel e caneta. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto